Salve rapaziada, olhou aqui mais uma vez o tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de agora vamos falar sobre Horst vs Chris Bamster Levando em consideração que o Tereck levantou essa questão aí do Horst competir na Classic Physique E o cara também é muito estético, a galera tem comentado bastante Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas fotos do Horst e do Chris Bamster nas mesmas poses E a gente vai avaliar aí E vamos falar sobre as possibilidades do Horst na Classic Physique Então se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal E quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do fisiculturismo Faz a sua inscrição, ativa as notificações pra sempre que sair um vídeo você receber aí na sua casa Se você gosta do conteúdo faz a inscrição Deixa o seu like e o seu comentário dando a sua opinião, beleza? Então é isso aí, vamos lá! Então rapaziada, temos aqui o Horst que acabou de se tornar profissional E o Chris Bamster aí, um cara que já tem títulos de Mr. Olympia O cara tem um shape sensacional, vem evoluindo É um cara que tá em alta na mídia, tanto fora quanto no Brasil Porque o cara realmente tem um shape incrível E o Horst aí também tem um shape, uma linha muito agradável E foi levantada essa questão do Horst competir na Classic Physique E a gente vê que ele realmente tem um shape muito clássico E ele bateu o peso bem próximo da categoria, né? Ele ficou 2kg acima, porém ele tava de roupa E não estava esperando bater o peso da categoria Então eu acredito que ele consegue sim bater o peso da categoria Lembrando que tanto o Horst quanto o Chris Bamster Tem ali uma altura bem aproximada Então os dois provavelmente bateriam assim a mesma linha de peso Por isso eu tentei igualar aqui as alturas Porém é aquilo que eu sempre falo Igualar a altura às vezes não resolve Porque o que importa mais é quem está mais próximo da câmera Então aqui a gente não vai falar de volume Apenas dos detalhes Olhando o duplo bíceps de frente A gente já vê que um tem um ponto forte O outro tem um outro ponto forte Vamos começar aqui Eu acredito que a panturrilha dos dois são similares Os quadríceps do Horst, cara Em toda a liga profissional são poucos caras que tem tanto detalhe quanto ele Então na minha opinião o Horst já sairia na frente do Chris Bamster Por conta dos quadríceps muito mais separados Uma estética muito mais agradável O formato é bem mais arredondado O Chris Bamster também tem uma perna incrível Mas eu acredito que o formato e a separação do Horst ainda é melhor A linha de cintura eu particularmente ainda fico Pelo menos nessa pose aqui eu ainda fico com a linha de cintura do Chris Bamster E o formato da dorsal talvez faça com que ele acabe aparentando uma cintura mais estreita Mas a gente não sabe se é realmente mais estreita Porque quanto maior for a largura dos ombros Mais a cintura vai aparentar ser mais estreita Então aí eu acredito que ambos tenham um peitoral bem similar na pose A gente vai avaliar pose por pose Porém o Horst venceria nos braços Então eu acredito que ele seria sim um forte oponente para o Chris Bamster Porque ele chegaria aí com braços poderosos e pernas poderosas E uma linha de cintura quase tão fina quanto a do Chris Bamster Nesse duplo bíceps de frente Peitoral de lado na minha opinião Ambos tem um peitoral de lado muito bom O Horst com braços maiores, ombros maiores O peitoral tão volumoso quanto Mas o Chris Bamster tem um peitoral mais fibrado A gente vai verificar isso muito mais Quando as fotos forem de palco A perna de lado eu acredito que o Horst ficaria pau a pau Ou até superior Então nessa pose aqui de lado eu particularmente não saberia escolher qual é o melhor E temos agora as fotos de palco O duplo bíceps de frente na minha opinião é as mesmas características da foto anterior Para mim o Horst com braços melhores Com pernas melhores E o Chris Bamster vem ali com a dorsal mais saltada Mas como vocês podem ver ó Nessa foto aqui pode ser a pose O melhor encaixe da pose Vamos até voltar para essa foto aqui ó Como aqui na pose de frente A dorsal do Horst não fica tão evidente Mas quando ele posa um pouco mais puxando Eu acredito que isso favorece um pouco mais a dorsal E ele acabou ficando quase que com o mesmo volume de dorsal Mas ainda assim o Chris Bamster tem a dorsal mais volumosa E aquilo que eu falei para vocês ó Na pose de peitoral de lado O que fica superior no Chris Bamster Além desse aspecto mais denso Porém temos que dar o crédito né Aqui que essa foto né É uma foto em alta definição E essa aqui eu acredito que é uma foto feita num celular Então não tem comparação uma foto né Aqui eu peguei essa foto aqui Se eu não me engano foi em algum desses sites fortes aí E a gente sabe que os caras tem as melhores câmeras aí para fotografia E aqui provavelmente é uma foto no celular Mas o aspecto de densidade do Chris Bamster nessa foto está maior E as fibras no peitoral é o que dá o todo destaque da pose Mas como eu falei ó A perna de lado do Horst Nós vemos ainda aqui um posterior de coxa mais saltado Porém no Chris Bamster um glúteo maior né Então talvez esses detalhes contem Mas isso aí é na hora da arbitragem decidir se conta ou não Abdômen e pernas Particularmente eu gostei mais do Abdômen e pernas do Horst O Chris Bamster melhora esse Abdômen e pernas Quando ele faz o vácuo né Fica mais agradável Porém como não tinha o Horst fazendo o vácuo E tinha o Sebum contraindo o abdômen Eu quis pôr essa foto Mas a gente sabe que para igualar o Chris Bamster Você teria que tirar mais um pouco essa torção no tronco Para mostrar os gomos do abdômen E travar a perna né Contrair o quadríceps Para mostrar as fibras aqui igual o Horst Eu acredito que nessa pose Não dá digamos assim para a gente julgar Avaliar nada Apenas falar que ambos tem um shape estético E muitas qualidades para essa pose E aí aqui na minha opinião é onde fica toda a diferença O dorsal do Chris Bamster é grande e espesso Enquanto o Horst precisa melhorar bastante Para quem não sabe a dorsal é esse músculo aqui O Horst sabe que é um ponto fraco Ele provavelmente já vem batendo nessa dorsal há um tempo Já tem melhorado bastante Mas eu acredito que ele ainda precisa melhorar mais Porque na Classic Physique é importante ter dorsal boa Mas na Open é imperativo É mais do que importante Então ele precisa sem dúvida melhorar Essa parte aqui das costas Eu na minha opinião o Horst é bem mais competitivo na Classic E a Classic está com um hype muito maior até do que a Open E eu acredito que ele conseguindo melhorar aqui Que o redondo maior dele acaba ficando meio que apagado Ele precisa melhorar um pouco o volume do redondo maior O infraespinhal dele já tem um volume bom Mas poderia melhorar um pouco mais Tanto o redondo maior quanto o músculo dorsal Enquanto o Chris Bamster a gente vê aqui Infraespinhal, redondo maior e o dorsal aqui Completando o shape Então eu acredito que toda a diferença vai fazer Nessa pose de costas Mas eu acredito que o Horst faria um confronto sim Eu acredito que se ele chegar na condição Ele já entraria dentro do top 6 do Olympia na Classic Mas eu gostaria muito de ver qual a opinião de vocês Coloquem aí nos comentários Se vocês acham que o Horst faria realmente Frente na Classic física e conseguiria Assim como o Tereck Que é árbitro do Olympia Falou que ele estaria ali brigando Com o Chris Bamster pelas colocações Então a minha opinião é que ele faria Uma frente muito boa ali brigando dentro do top 6 Acredito que tanto ele quanto o Ramon Poderiam figurar ali dentro do top 3, top 4 O Ramon com possibilidades, lógico, de ficar no top 2 E até vencer a Classic física Mas eu acredito que o Horst também entraria muito bem Nessa categoria Mas aí vai dar vontade do atleta E pelo que a gente já pôde perceber A vontade e o amor e a paixão do Horst É realmente a categoria Open A gente não pode forçar o atleta A escolher a categoria que mais agrada aos fãs O cara que tem que fazer o tempo dele Mas o vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você ficou até aqui Faz a sua inscrição Dá essa força, dá essa moral A gente vem trabalhando pra cada vez melhorar mais E atualizar vocês o máximo possível E se você puder faz a sua inscrição Que assim você ajuda demais no nosso trabalho E eu aguardo vocês no próximo vídeo Tamo junto!